Eu venho te saindo, mas com o mar, com os seus sonhos, eu venho a morrer. Você quer acostumar a brincar, mas com o coração. Com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida. Com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida. Eu mor баг, com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida. Teni contos! Eu... Meu bem, herana, meu bem. No tira-me vai. No tira, meu bem. No tira, non vai. Se van a pegar, se van a pegar, se van a pegar, se van a pegar Más suelte, más suelte, mais suelte, mais suelte Queremos que oi ruido, muito ruido, que vai sair do mundo Esta que é golosso!